Nós temos aí por parte da própria população, do público ouvinte, questionamentos em relação à concessão dos benefícios por parte do INSS. Nós sabemos, doutor Moisés, que existe uma fila ainda de uma demanda reprimida do INSS e as pessoas questionam e aí, quando de fato vou ter acesso ao meu benefício? E o questionamento que eu lhe faria é justamente sobre a possibilidade da concessão do benefício, por exemplo, um auxílio-doença ou um outro benefício via decisão judicial. O INSS implantou uma automatização, digamos assim, para que houvesse já uma concessão imediata. Tão logo houvesse a decisão judicial, aquele cidadão já tivesse acesso ao benefício. Aqui na nossa região, nós já temos essa possibilidade ou não? José Deus, boa pergunta, é um tema bem atual. Quando você me convidava, eu disse a diária do sertão, já parte na frente, porque isso é uma parceria que existiu desde 2019 entre o Conselho Nacional de Justiça e o próprio INSS, que é justamente a automação nos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Por enquanto, esses dois benefícios é na sua automação depois da decisão judicial. Porque o que é que acontece? Inclusive, é importante a gente tocar nesse tema porque hoje mesmo eu tive um cliente que teve uma sentença numa aposentadoria por invalidez no dia 27 de agosto e o seu benefício ainda não foi implantado. E essa automação está querendo buscar corrigir esse erro, porque essa fila, que é o gargalo hoje do INSS, tem criado grandes problemas para a implantação. Mas, mediante a sua pergunta, a notícia triste é que essa parceria que existe ainda está em alguns tribunais. No caso, o TRF2, TRF3, o 4, o 6 e o TRF1 está em experimento ainda, num projeto piloto. E o nosso TRF5, que fica com a sede em Recife, infelizmente ainda não está adotando essa automação dos benefícios através do INSS, essa parceria do Conselho Nacional de Justiça e o próprio INSS. Doutor Moisés, e como facilitaria? A gente sabe da dificuldade que é o cidadão, que quando... E a gente costuma dizer que quando alguém vai bater na porta do INSS é porque, de fato, está necessitando. Exatamente. E aí, muitas das vezes, espera-se meses, como esse caso que o senhor está dizendo aqui, de agosto, e até agora, novembro, não houve ainda a sinalização do pagamento. Então, eu lhe pergunto, qual é o passo a passo hoje? Digamos que alguém está com algum problema de saúde, por exemplo, e necessite de um auxílio-doença, ou enfrente uma doença há muito tempo. Qual é o passo a passo que ela enfrenta hoje no INSS, do ponto de vista da burocracia, digamos assim? Exato. O INSS tentou, nos últimos meses e anos, tentar diminuir essa fila, José Dias, do acesso do público, dos segurados. Eu costumo dizer, nas palestras que ministro, em alguns locais, que o auxílio-doença não é um benefício do governo. Muita gente ainda tem esse mito, acha que é um benefício do governo para a população. Não. O INSS é um seguro que você paga, como você paga seguro de carro, seguro de vida. É um seguro que você paga todos os meses, por isso que chamamos de segurado, para ter direito ao benefício, quando está incapacitado. Não é quando está doente. É quando está incapacitado de receber o benefício, buscar o seu direito. E, justamente isso, devido à defasagem que existe hoje de peritos no próprio INSS, você tem noção, hoje você agenda uma perícia médica e já está caindo para abril ou maio de 2025. Você que está impossibilitado de trabalhar, entra em uma fila para esperar. Criou-se o IT, que é o Benefício por Incapacidade Temporária, através de atestado médico, atesto médico, que você coloca o atestado lá. Não passa por perícia, o atestado tem que estar em conformidade. E, sendo concedido o benefício, você pode receber até durante 180 dias, que é correspondente a seis meses. Só que houve uma adesão muito grande para esses benefícios, José Dias, e hoje a gente já está vendo uma dificuldade maior. Eu protocolei um processo no dia 2 de outubro, e nós já estamos hoje a 12 de novembro, e ainda não temos, mesmo na automação, o resultado desse benefício. Então, são mecanismos que estão sendo criados, mas ainda precisa muito ser aprimorado pelo INSS. Essa realidade que você nos traz aqui da nossa região, de todo esse passo a passo, em relação, por exemplo, a esse auxílio doença. Alguém que, por exemplo, impetra hoje um pedido de um auxílio doença, essa perícia, que é obrigatória, ela é agendada, digamos, para o mês de abril. Então, até lá, ele não recebe nenhum benefício. Nenhum benefício. Ele não é cobertado. Então, digamos que em abril ele realiza essa perícia, e esse auxílio, ele seja concedido. Ele recebe esses meses que ele não recebeu? Boa pergunta. Ou não? Boa pergunta, José Dias. Recebe sim. Ainda, para amenizar essa dor, o segurado ele recebe, que é o que a gente chama de DIV, Data de Início de Benefício, que é justamente quando ele protocolou aquele benefício, ele vai retroagir para a data do requerimento. Então, mesmo você requerendo benefício hoje, 12 de novembro, sua perícia sendo realizada no início de abril, você vai receber a partir do dia 12 de novembro, no primeiro pagamento, que a gente chama de implantação do benefício. Você vai tirar durante todo esse período o seu auxílio doença, e mais o tempo que for concedido na perícia judicial, seis meses para frente. Então, vai tirar todo esse período. Doutor Moisés, em relação à perícia médica, ela é realizada aqui nessa nossa região, Cajazeira, Souza, Vale do Piancó, ela é realizada, por exemplo, em Souza, na sede do INSS, ou em Campina Grande? As perícias hoje, hoje aqui na agência de Cajazeira, nós contamos com perícia. Já realizou? Já realizou a perícia no... Houve um tempo que não estava realizando. Isso, exatamente. Hoje a gente tem uma perita, somente uma perita. Souza está um pouco à frente, hoje Souza conta com três peritos no INSS de Souza, e que atendem essa região aqui, predominante do sertão. São esses dois peritos. Alguém de uma cidade da região de Cajazeiras pode, por exemplo, ingressar na agência do INSS de Souza, ou somente naquela cidade em que a sua cidade está localizada naquela região? Perfeita pergunta, José Dias. Sim, o INSS é nacional. Independentemente, para você ter noção, hoje aqui em Cajazeiras, recebemos uma demanda muito alta de perícias de pessoas vindas do interior do Ceará. De Palmirim, Baxio, Marim, muita gente que vem para Cajazeiras realizar perícias, até mesmo pela distância. Economia que existe. Apesar de um pouco distante as perícias, ICO hoje não encontra-se com perito. Era uma agência que tinha perito, hoje ICO não tem. Então, o interior do Ceará, normalmente, vem com suas perícias para Cajazeiras. O que sobrecarrega. Porque a gente já tem a cidade da região aqui para atender, e quando vem a outra demanda de outras cidades, e não pode negar, justamente pelo que eu falei, o Instituto é nacional. Doutor Moisés, voltando agora novamente para a concessão do auxílio via decisão judicial, é bem verdade que ainda não há nessa nossa região sequer os testes iniciais, o chamado piloto para iniciar. Não há ainda, mas a gente espera que seja implantado. Mas, digamos que, do ponto de vista dessa ferramenta, você acredita que ela vai trazer mais humanização para o INSS, que embora seja de cunho social, de amparo social a quem necessita, muitas das vezes enfrenta essa realidade da demora, de uma fila que não é zerada nunca, embora todo ano se prometa, a gente vai zerar a fila do INSS. Essa fila não é zerada nunca. Essa questão, José Dias, é o que preocupa o governo, porque entra o governo, sai o governo, teve direita e esquerda, e é um problema recorrente, porque a fila só cresce. A cada dia eu converso muito, às vezes com o próprio servidor do INSS, mas aí a gente literalmente é remanejado para um setor para tentar diminuir uma fila, quando menos espera já está em outro setor para tentar diminuir essa fila. E com a auxílio de doença, eu acredito que é um dos benefícios que mais cresce, porque infelizmente são tantas patologias hoje que a nossa população, José Dias, a cada dia a descoberta é uma patologia nova, então, se está incapacitado, vai ter que recorrer ao INSS, está entendendo? Então, infelizmente, essa fila é crescente, mesmo que o INSS tenha buscado, a gente entende que essa automação tem buscado melhorar essa qualidade de vida, de sofrimento amenizável. Você imagina, eu costumo pensar muito no segurado urbano, você tem uma carteira de trabalho assinada no comércio, você sofre um acidente, o empregador tem a responsabilidade de pagar 15 dias, a partir do 16º dia, é responsabilidade do INSS, sendo que sua perícia vai ser o ano que vem. Como é que esse pai de família vai prover o sustento da sua família? Então, o INSS tem buscado essa automação, mas a gente sabe quando é um projeto que vai ser usado em massa no país, acaba travando. E é o que está acontecendo agora. Você protocolava um benefício numa semana, na outra semana você tinha um resultado. Eu contei um exemplo agora, que eu protocolei um dia 2 de outubro, e nós já estamos em 12 de novembro, e eu olhei hoje, esse benefício continua em análise, mesmo sendo por automação. Então, a gente sabe que também é devido à demanda muito grande que existe. É uma demanda reprimida. E, do ponto de vista do auxílio-doença, há de se levar em consideração também que nós estamos em um mundo pós-pandemia. Exato. Pós-pandemia, muitas pessoas, por exemplo, não desenvolveram novos problemas de saúde, mas tiveram os problemas de saúde que já existiam agravados por conta da Covid-19. Exatamente. Então, esses agravantes, eles são levados em consideração também. Exatamente. Então, é sempre crescente. Você tem hoje uma doença que a gente recebe em grande número hoje nos escritórios, todos os advogados. A hernia de dízimo, trabalhador do campo, que se desgastou desde os 10 anos de idade trabalhando na lavoura, fazendo esforço, brocando, quando a gente chama o trabalho pesado da roça. Eu tive uma audiência essa semana de um jovem, 21 anos, que está praticamente, só não está em cadeira de roda com a hernia de dízimo. Está entendendo? Desgastou os dízimos da colônia. Então, existe essa demanda muito grande que assola a população, como você falou. As mulheres hoje, e nós temos em homens também, mas a mulher fibromialgia, é uma doença em crescimento, em larga escala também. Então, tudo isso acarreta em requerimentos de benefício que devem ser analisados por perito, que é o que dificulta ainda mais a escassez de peritos que existem. Bonito Santa Fé não tem perito. Está entendendo? Hoje existe, você vê o INSS, o governo tem buscado todos os mecanismos. Hoje existe a perícia telepresencial. Você vai fazer as perícias no INSS, não tem um perito ali, você, através de um vídeo, através de vídeo, é feito sua perícia com um perito de outra região para tentar diminuir essa fila. Mas, infelizmente, devido tantas patologias, tantos requerimentos, essa fila acaba ainda sendo bem... E a lista das doenças que constam, inclusive, para conceder o auxílio, ela sofreu recentemente alteração, a inclusão de novas doenças. Novas doenças. Sempre surgindo novas doenças. Isso é o que é o preocupante. E a gente pensa, a gente está falando de auxílio-doença, mas isso preocupa porque isso vai afetar lá na frente de uma aposentadoria, porque são benefícios que são pagos. Todo benefício, ele vai ter que ser pago com o dinheiro da Previdência Social. E isso preocupa porque as doenças, as patologias, não param de crescer. Está entendendo? E, consequentemente, os requerimentos. E isso nós estamos falando de auxílio-doença que é para quem contribui, para o segurado. Mas, fora isso, inclusive um colega nosso esteve aqui recentemente falando sobre o PPC, que é um benefício da assistência social, mas que é regido pelo INSS, que sai da assistência social, que também tem que atender aquela população que nunca contribuiu. Então, é uma preocupação muito grande. O governo, a gente sabe hoje, disse que o maior rombo que existe hoje no nosso país é o da Previdência. E é um rombo que não para de crescer. Porque existe a demanda, existe a necessidade. Você vê, quando uma pessoa vem ter um benefício negado pelo INSS, que lhe procura um advogado que vai para a justiça, muitas das vezes aquela pessoa está em estado que não consegue mais manter a família, seja no trabalho do campo ou até mesmo na cidade. Então, é um problema sério com o governo. Todos os governos que entrarem vão ter que enfrentar daqui para frente. E a tendência é que aumente, porque a população está envelhecendo mais. Exatamente. A tendência é justamente essa. Mas o advogado Moisés Almeida que lida, por exemplo, com muitos casos da advocacia previdenciária, vê com otimismo, por exemplo, de que de fato o Nordeste, a Paraíba, terá, por exemplo, a concessão do auxílio, doença, a partir da decisão judicial, automaticamente? José Dias, quando você me incitou a estar aqui tratando desse assunto que eu aprofundei os conhecimentos, me deixou feliz saber que tanto o judiciário, o judiciário está preocupado com essa situação hoje do NSS, o maior réu hoje que existe no judiciário se chama NSS, que está no polo passivo hoje é o NSS do Brasil. Então, o judiciário preocupado com essa demanda buscou essa parceria, o Conselho Nacional de Justiça justamente com o NSS para agilizar essa demanda. Por exemplo, esse meu cliente que teve a sentença dele em agosto, se tivesse implantado esse benefício, com quatro horas o seu benefício já estava implantado no NSS. Que essa automação das decisões judicial busca essa agilidade. Você vai lá, quando o juiz der a sentença, ele tem que colocar o nome do segurado, o tipo de benefício, a renda mensal inicial, que é onde vai ser calculado o benefício do autor, e a data de início e cessação do benefício. Com essas informações, o benefício na hora da audiência já é implantado. O que não estava gerando isso para o meu cliente que está esperando desde agosto a implantação do benefício que hoje é feita através de uma central de análise das demandas judiciais, a CEABDJ, que é quem é responsável hoje pela implantação desse benefício. Você imagina só, decisões em todo o país indo para uma central para implantar um a um esses benefícios. E com essa automação que está buscando através do INSS Jude, que é justamente para implantar o benefício, isso vai ser bem mais célebre. Nós estamos na torcida porque o nosso tribunal, o TRF-5, é o que ainda não está trabalhando dessa forma, mas o Conselho Nacional de Justiça disse que é uma tendência de todos os tribunais aderirem para essa ferramenta que vai ajudar e amenizar o sofrimento dos segurados. de todos os tribunais. Obrigado.